E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, tá? Eu resolvi estar gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra estar contando o meu depoimento sobre o curso Bot Machine. Eu comprei ele, testei e vou contar aqui a minha experiência com esse curso, dizer se eu estou tendo resultados ou não. E também eu vou passar um alerta muito importante para você aí tomar cuidado com golpes e não ficar com aquela sensação horrível, né? Que é de jogar o seu dinheiro fora. Então, por favor, eu só te peço uma coisa, que você fique comigo nesse vídeo até o final, beleza? Bom pessoal, então, antes eu vou contar aqui um pouquinho da minha história pra vocês, tá? Bom pessoal, eu antes trabalhava de CLT, tá? E a empresa onde eu trabalhava sofreu um corte no começo do mês passado por causa de algumas dívidas que o meu ex-patrão tinha feito, tá? E adivinhem, infelizmente o meu nome estava na lista, tá? E todos nós sabemos, pessoal, como é difícil sustentar uma família sozinho. Ah, por quê? Porque aqui em casa, quem cuida das despesas da casa e tudo mais, pessoal, é somente eu e minha mãe. E como ela não estava dando conta de tudo sozinha, já estava começando a ficar doente de tanto trabalhar, eu tive que me virar, começar a procurar um emprego pra mim o mais rápido possível. Só que nenhuma empresa estava querendo me contratar naquele momento. Então, pessoal, eu realmente precisava de algum tipo de renda o mais rápido possível. Foi aí que um dia apareceu um anúncio pra mim, no meu Instagram, de uma pessoa ganhando muito dinheiro em uma plataforma chamada Blaze, 100% no automático. E isso me chamou muita atenção e eu já fui logo clicando no anúncio, né? Pra saber do que se tratava e tudo mais. A primeira coisa que me chamou atenção, pessoal, quando eu entrei no site oficial do curso, foi que eu não ia precisar ficar analisando nada. O robô que mandava os sinais pra mim e ele tinha quase 100% de assertividade. E eu vi também que tinha vários depoimentos de pessoas reais, tendo bastante resultados com o curso já. Então, eu decidi dar uma chance para o curso. Fui, peguei e comprei com o meu cartão de crédito. Já recebi na hora no meu e-mail o acesso, tá? Ah, lembra daquele alerta que eu falei no começo do vídeo? Então, pessoal, o que acontece? Você deve tomar muito cuidado aonde você compra esse curso. Ah, por quê? Porque devido ao grande sucesso que ele tá fazendo, gente, tem muita gente aplicando golpes aqui na internet, vendendo um curso falso e que não chega o acesso pra você. Pra ajudar você aí, eu vou deixar o link do site oficial, que foi onde eu comprei, onde você tem a garantia, tudo certinho, aqui abaixo na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário, beleza? Assim, você pode olhar com um pouquinho mais de calma depois e decidir se ele é pra você ou não. Bom, pessoal, então, depois de comprar o curso pra mim, eu comecei a assistir as aulas tudo certinho, tá? Onde você aprende a se cadastrar na Blaze, pegar os sinais e tudo mais. Em apenas alguns dias, pessoal, eu já estava aplicando tudo que eu tinha aprendido no curso e os meus resultados foram incríveis. Hoje, eu consigo fazer várias apostas todos os dias na Blaze. É só eu copiar os sinais que o robô manda no grupo VIP e realizar as apostas. O robô já manda tudo prontinho as análises pra você, tá? Você só precisa, literalmente, copiar e colar na Blaze. Em apenas três dias, pessoal, eu já tinha recuperado o valor que eu tinha investido pra comprar esse curso. E hoje, a minha banca, que eu tinha iniciado com R$100, já está com mais de R$500. Bom, gente, então, esse foi o meu depoimento, tá? Eu estou muito contente de ter comprado esse curso pra mim. Se eu estou conseguindo ter esses resultados, pode ter certeza. Qualquer um consegue, tá? Então, é isso. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até mais.